Fala ai minha atura, opa, vou trazendo aqui parte 2 rapaziada, jogando CS ranqueado Eu já trouxe aqui no meio da partida, vou ver se eu consigo decidir aqui, mano, essa partida pra nós Tem um cara ali em cima Mentira, né? Eu não sei se é 2 ou é 3 rapaziada, mas... Entendi que foi nada, foi uma espelha Aí rapaziada, eu fiz 2 skin insana Eita, nós só capa Eu não entendi aquela aqui, como é que veio, mano Capo reto Comenta ai, o que vocês acham daquela aqui Agora o momento decisivo, né? Bora que bora, hein? Não esqueça rapaziada, me segue, comenta, deixa um desfavorito, compartilha e deixa o gostei, mano Partida decisiva agora, fiz 3 kills Um casinho de dano, né? Deixa eu cortar a luz aqui E aquele famoso Isto, meu favor, vamos dar um corte aqui Nesse momento ai, né rapaziada Falta só 2, agora falta 1 E vamos ver o que vai dar aí O último carinha tá aqui na frente E vamos lá E é boi aí, rapaziada Boiazão insano Lembrando que eu tô Diamante 3 Diamante 3 não Diamante 4, né rapaziada Eu tava no diamante 3, na verdade Que eu tava no diamante 3, né? Agora eu tô diamante 4 Subi uma estrela aí Vou deixar o like pro meu time, né? Com os aleatórios Tamo junto, deixa o gostei Até o próximo vídeo Valeu, é nóis E fui! E aí